Olá amigo, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Mota, professor de Direito Administrativo e faço parte da equipe do concurso virtual. Estou começando nesse exato momento um módulo de licitações. Tem dificuldade com licitações? Tem pavor da Lei 8666? Então, eu, Mota, estou oferecendo no curso online, no nosso site, em módulos isolados, o módulo de licitações com quatro encontros, onde você vai ter a oportunidade de estudar os principais pontos. O que é uma licitação? Quais os princípios aplicáveis? Quando é que nós temos os casos de dispensa, de inexigibilidade, modalidade de licitação? Então, os principais pontos serão todos ministrados nesse módulo. Vai fazer algum concurso que precisa de licitações? Então, dá uma passada lá no site, ok? Esse módulo online está disponível lá em módulos isolados no site do concurso virtual. Contratos e pregão foram trabalhados em outro módulo, mas são encontrados também lá na plataforma do concurso virtual, no mesmo lugar, em módulos isolados, beleza? Vem com a gente no concurso virtual. Obrigado e abraço!